As peças de John Fosse são das mais encenadas na Europa. O escritor norueguês recebeu esta quinta-feira o Prémio Nobel da Literatura. O dramaturgo de 64 anos sucede à autora francesa Annie Arnaud, que ganhou o prémio no ano passado. Ao atribuir o Nobel da Literatura a John Fosse, que se torna o quarto autor norueguês a receber este prémio, e o júri saudou pela primeira vez um autor fascinado pela linguagem e o seu poder hipnótico e musical, mas também por tudo o que lhe escapa. Estou emocionado e grato. Vejo isto como um prémio à literatura, que acima de tudo pretende ser literatura, sem outras considerações, reagiu John Fosse à notícia do Nobel. Segundo a sua editora norueguesa Sam Laguette, os seus textos foram traduzidos para cerca de 50 línguas e as peças produzidas mais de mil vezes. Nascido em setembro de 1959 na Noruega, John Fosse é considerado um dos maiores autores da sua geração, com obras traduzidas em mais de 50 línguas.